Olá, insas e valentinas, como estamos? Eu sou o Breno Moreiro, o seu vampiro vitoriano de euforia que você respeita, por favor. Porque hoje a gente vai falar de Match Gala. Afinal, o Match de 2022 foi um festival de roupa feia? Ou esse era o tema? Aliás, qual que é o tema mesmo? Vou te explicar. De onde Kylie Jenner, nossa pobre menina rica que ele salveiçu do Kylie Jenner, tirou que misturar boné com vestido de noiva ia ser legal. E agora uma pergunta pessoal, viu, pra você. O que o povo insiste em descolorir sobrancelha? Pois bem, né, eu já disse que eu sou Breno Moreiro e você pode fazer parte do Ecosistema Moreiro. No que consiste o Ecosistema Moreiro? É um conjunto de redes que, com o seu brilho, é mantida. Você, sim, um cristal. Basta seguir arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok. Se você já assistiu outros vídeos desse canal, percebeu que eu mudei a ordem, né? Fiz confusão na sua cabeça? Pois é. Nunca espere o óbvio de mim, tá bom? É um aviso. Esteja a avisade. E outra coisa. Vamos falar primeiro do tema. Por quê? Se a gente não entender o tema, a gente vai erguer muito a sobrancelha pra muitos looks que vão aparecer aqui neste vídeo. Eu suponho que tenha mais de 100 looks aqui. Então, se prepare, faça uma pipoca, pega uma bebida, porque... Hoje a gente vai falar. O tema é uma continuação do Met Gala de setembro de 2021, que é In America, An Anthology of Fashion, The Gilded Age. Antologia, só pra gente entender aqui, é um conjunto de obras literárias que foi curada por um certo editor, autor. E o mais engraçado é que esse termo, The Gilded Age, ou A Idade Dourada, foi cunhado por Mark Twain, que é um autor. Então, uma antologia da moda, A Era Dourada, é um conjunto de obras, que no caso, né, de moda, que foi curado por um autor. Reunindo o quê? A história da moda americana. Nossa. Desce pra mim na interpretação do título, por favor. Essa época da Idade Dourada foi por volta de 1870 a 1890. Mas a gente pode entender que pode estender um pouco pra antes ou pra depois. Pegando ali, sei lá, o início dos anos 1800, até um pouco além dos anos 1900. Tudo depende da interpretação do designer que vai vestir os convidados. Esse termo, A Idade Dourada, foi porque nessa época houve uma revolução industrial. Isso quer dizer que os processos de fabricação foram melhorados. E também houveram muitas invenções ali na época que deixaram o povo... Temos a invenção da lâmpada. A invenção do telefone. Sendo assim, essa época remete à prosperidade, industrialização e crescimento. Como isso se reflete na moda é que agora, antes os processos que eram manuais, artesanais, podem ser executados por máquina. Não todos, mas alguns deles. E isso quer dizer que a capacidade de produzir é muito maior. Logo, a gente espera o quê? Exagero. Coisas em grande escala. E isso se reflete na roupa. Como? Exagero. Agora que a gente já elaborou um pouco desse contexto histórico, vamos ver como que isso vai ser interpretado nas roupas dos convidados. Só pra gente ter uma noção, o dress code, ou o código de vestimenta, era o white tie. Que é o código, assim, mais elegante de todos. Pra gente esperar o quê? Vestido, que bate até o chão. E os homens, não só de terno, não. Tem que ter cauda. Tipo aquela do pianista. É o chique do chique do chique. É as coisas que o povo usa na Casa Branca, por exemplo. Como eu falei lá, né, do processo industrial, a gente pode esperar o quê? Muito babado. Muito laço. Saias exageradas. Exagero de todos os lados. Muita pedra. Muito volume. Tudo pra deixar, assim, extremamente decorado. Então, excesso, extravagância, demasia. É tudo que a gente quer ver no tapete vermelho desse ano. Afinal, esse é o tema. O Met Gala deu as suas próprias orientações, que foi. O Met Gala, de 2022, pedirá a seus participantes que incorporem a grandeza e, talvez, a dicotomia, que é a divisão em duas partes, tipo um lado, outro lado, da Era Dourada de Nova York. Ou seja, muito estilo vitoriano. Que é aquelas peças de conto de fadas, sabe aqueles vestidão com a zanca desse tamanho? É isso que a gente quer ver. Roupa de príncipe? É isso que a gente quer ver. Estamos entendidos nessa parte? Que é uma coisa, assim, vitoriana, pitoresca. Ah, tem gente que foi de burlesco? Tem. Tem gente que foi com os peitos bem apertados, muito corpete, muito laço, cabelo volumoso? Sim, porque tudo isso é vitoriano. Século XIX. Vou dar exemplo aqui de três jeitos que os designers responsáveis podem ter interpretado esse tema. Sendo literal, de um jeito como, que você olha e fala, nossa, está muito a Era Dourada. Que remete claramente à estética da época. Vai ter gente que vai interpretar de outro jeito. Vai falar assim, não, eu acho que eu vou numa vibe mais abstrata. O famoso conceitual. Aí vai pegar o quê? Inovação. Um look inovador. Por exemplo, o da Kylie. Tem gente que vai falar assim, não, eu quero um look bem tecnológico, né? Pra remeter a essa época. A primeira designer que eu penso é a Iris Van Herpen. Que faz aqueles vestidos todos abstratos, né? Uma coisa meio marítima. A Dolph Cameron foi assim. A Winnie Harlow. E também vai ter gente que vai vestir o tabu esperando que ele seja quebrado na passarela. Como esse moço aí. Que foi o quê? De trabalhador. Que construiu a Era Dourada, mas que nunca foi lembrado. Nossa, isso quebrou o tabu, né? Além de ser, ó. E os anfitriões da noite são Regina King, Lin-Manuel Miranda. Ô homem gostoso, pelo amor de Deus. Blake Lively, a minha Serena Van Der Woodsen eternamente. E o homem dela, o Ryan Reynolds. Que já foi Lanterna Verde, se redimiu fazendo o Deadpool. E os confitriões da noite, que eu não entendi muito bem essa divisão. Mas eu acho que é o povo que fica lá no palco falando assim. Ai, bem-vindo. Tudo bem? Esse é o nosso evento. Tem a Anna Wintour, que é editora-chefe da Vogue, né? E o Tom Ford, que é estilista e também um badzão. Só que uma das anfitriões, a Regina King, não passou pelo tapete vermelho. Porque ela estava de luto pelo seu filho. Não passando pelo tapete vermelho, não se sabe se ela compareceu ou não ao evento. Mas uma coisa é certeira. A gente tem que respeitar o momento dela. Vamos começar pela Anna Wintour. Anna Wintour era a anfitriã da noite. O look dela, eu vou dizer que sim, tá dentro do tema. Tem uma diadema, que é essa coroinha toda delicadinha. Tem as plumas pra mostrar o quê? O volume. A jaqueira também é volumosa. Tem a saia toda na pedraria. Eu acho que tá super no tema. A silhueta, nem tanto. Mas é que a gente vê um excesso, né? Muita pluma, muita pedraria, muito brilho. E, gente, não tinha como ela errar, né? Ela é editora-chefe da Vogue. Se bem que ela erra muitas vezes, por exemplo, ela chamou a Edson Ray ano passado. Mas, enfim, não vi muitos tiktokers no Met Gala. E, se eles foram, o meu cérebro bloqueou. Quando eu falo tiktoker, é a Edson Ray mesmo, tá? O Lin-Manuel Miranda estava com a esposa dele, Vanessa Nadal. Nossa, Vanessa. Você é tão sortuda, amiga, que eu nunca vi. Ai, a carinha dele, sabe? O talento. Ele que fez a trilha sonora de Encanto e vários outros filmes. Ele fez o Liz Corsby na série de A Bússola de Ouro, que é um dos meus personagens preferidos. Assim como o demon dele, que é a lebre. Enfim, eu gostei muito. Ele estava, sim, no tema de white tie com paletó, combinando com a calça, que tem uma cauda. A esposa dele também estava muito chique. Estava o supra sumo? Não. Mas ela estava ali na silhueta da época e jogou um pouco com cores. Porque ela estava com um vestido meio violeta. Violeta não. Um rosa para roxo e um sapato verde com bastante brilho e volume. Estava dentro do tema. O Ryan Reynolds. Ele é marido da Blake Lively, né? Se você está aqui assistindo esse vídeo, você deve ter visto alguma coisa dela. Ele foi só para acompanhar a esposa, né? Por mais que ele fosse anfitrião da noite... Gente... A maior da noite foi a Blake Lively, tá? Não tem discussão aqui. A gata foi de estátua da liberdade. Com direito à transformação do vestido no meio do tapete vermelho. Essa foi a décima aparição dela no Met Gala. E dez vezes seguidas ela não errou o tema. O poder da Serena, né? Eu vou começar pelos acessórios. Porque ela foi de luva de ópera. Uma coisa bem comum da época. O vestido com muito babado. Muito tecido. Um laço deste tamanho. Muito brilho. Muita pedraria. Era um versátil, né? Se a gente está falando de exagero ou ver... Versátil é o nome. A Blake estava com muitas referências e muito conceito. Por quê? Ela estava usando uma diadema. Que tinha sete pontas. Assim como a coroinha que a estátua da liberdade usa. Essa coroa tem sete pontas para representar os sete oceanos e os sete continentes. E isso traz a ideia de receptividade, liberdade e inclusão. Nossa. É bonito e traz conceito? Nota 10. E a estátua da liberdade? Aquela lá de Nova York tem 25 janelas. E nessa mesma diadema que ela encomendou para a Lorraine Schwartz. Que é uma ricaça que só faz joia para ricaço. A Blake pediu 25 pedras na base da diadema para representar essas 25 janelas. As requisições da Virginiana... Ela tem a coisa do toque, né? De manter tudo ali encaixadinho, os números e tal. E eu amei. E assim, quando eu falo que o Ryan estava Reynolds só de estar no lado dela... É porque, gente, não tem como competir, né? Ele estava certo. Ele não precisava tirar a atenção da mulher. Nem tinha como. E aí ela entrou com o vestido acobreado. Um monte de amarração, né? Falei do laço grandão. Um brilho maravilhoso no vestido. Ela parou a noite. Ela foi uma das primeiras a entrar. Porque é anfitriã. Só que lá no meio da subida, o vestido se transforma. Eu não gostei muito do processo da transformação. Que teve um monte de gente lá para desamarrar o vestido. Foi três homens. O porquê dessa transformação é, caso você não saiba, a Estátua da Liberdade, na verdade, não era verde desde o início. Era uma estátua de cobre. E por causa do processo de oxidação, ela foi ganhando esse tom azul esverdeado. Assim como o vestido da Blake. E aí, a cauda do vestido, que já era grande, ficou ainda maior. E eu ouso dizer que o vestido azul esverdeado ficou ainda mais bonito. Meu Deus. Quando você olha o vestido todo aberto, ela e a luva... Nossa, até a luva mudou de cor. Essa mãe estava bonita demais, gente. Pelo amor de Deus, Serena. E a Versace vestiu muitas outras pessoas neste evento. Outra pessoa que ela vestiu, a Didi Hadid. Falei certo. Para não ter gente criticando quando eu falo Gigi, mas eu vou continuar falando Gigi, porque eu já falei certo, né? A Gigi não foi muito no tema, não. Eu diria que foi uma interpretação mais abstrata. Claro que a gente vê uma silhueta aqui, que é muito comum, que sabe aqueles casacos de nobre? Nobre assim, vitoriano. Ela estava usando esses casacos de rainha. Eu diria que ela está igual a rainha vermelha de Alice no País das Maravilhas. Só que era uma coisa meio látex. E o brilho do casaco acetinado, o cabelo dela não estava remetendo muito à época, não. Mas, que roupa maravilhosa. Marcou o tapete vermelho. Sem se contar que é muito arriscado você ir com uma roupa vermelha para um tapete que é vermelho. Para destacar ali, tem que ser uma coisa muito boa. E destacou, viu, meus amores? Gente, a Gigi estava muito bonita. E é uma coisa muito diferente do que a gente espera dela, porque ela usa sempre vestidão e tal. E esse tinha uma calça, tinha um corpete marcando ali muito, muito vermelho. Tanto é que ela ficou assim, né? Pálida. Só tem um bocão vermelho e a roupa toda vermelha. Eu achei muito Bad Girl. E eu gostei. Acho que estava dentro do tema, sim. Mas, numa interpretação mais abstrata. Entendeu? A gente vê a Blake Live, muito bem vestida. A gente vê a Gigi Hadid, muito bem vestida. Ambas de Versace. Eu gosto muito da Olivia Rodrigo, sabe? Mas, o estilo dela... Gente, meu Deus. Ela também estava vestida de Versace. Num vestido que tinha um tom meio roxo. A luva, um sapato roxo. Tudo brilhante, mas não estava bom. A interpretação do tema está ali porque ela está numa coisa mais burlesca, né? Com esse cabelo solto. O burlesco, esse estilo ali, era das mulheres mais provocantes. Surgiu por volta de 1850. Se a gente for fazer uma vista grossa, né? Em 1970 para 1850, não é grande diferença, não. Não gostei. Eu achei cafona. Essas borboletas aqui no cabelo, está parecendo que ela está de orelha. Não era uma proposta élfica, não. Está feio. O vestido até tinha uma certa transparência ali. Mas, assim, a Olivia Rodrigo, vou fazer uma confissão aqui. Ela é muito mal vestida. Ela usa umas roupas cafona, de dia a dia dela. Ô, Olivia, despede esse stylist, sabe? Porque eu acho que é hater infiltrado. Outra que podia ter brilhado muito mais foi a Cardi B. Fico muito feliz que a lenda esteja de volta fazendo mais eventos de moda. Ela estava toda, toda na Semana de Paris, né? Mas eu não gostei do vestido da Cardi B. Eu acho que faltou mais volume. Eu acho que tinha, sim, muita pedraria. O exagero do tema está ali presente. Mas é uma silhueta muito óbvia. Eu acho que a Cardi B ia ficar muito bonita se fosse uma coisa mais vitoriana. Esse está só um vestido sereia com luvas muito adornado. Está parecendo uma escultura, né? Porque ela está toda dourada. A pele dela também está muito dourada. É versátil e tal. Mas eu acho que não valorizou. A Cardi B já vestiu coisa melhor. O Matt Gala, que ela estava toda de vermelho. Até com a cabeça de vermelho. Nossa. Esse Matt Gala, ela estava tudo. A Janelle Monáe estava vestida de Ralph Lauren. Ralph Lauren. Interpretou o tema? Não sei. Eu acho que ela já está muito Belle Epoque. Uma coisa mais ar no voo. Com essa cabeça tampadinha. Essa coisa mais melindrosa. Eu acho que ela já está lá para os anos 20. Não gostei muito, não. Ela já foi mais bem vestida para o Matt Gala. O vestido é muito bonito. Mas é aquela coisa. Está cumprindo com o tema? Não está. Pode ser bonito? Pode. É a mesma coisa de ser em uma festa de criança com uma roupa de festa. Sabe? De noite de festa. Você vai estar bonita? Vai. Vai estar. Mas não vai estar bem vestida. Porque não tem a ver com o ambiente. Não tem a ver com a proposta do lugar. Muita coisa nesse Matt Gala é isso. Está bonito? Para você, talvez não esteja. Eu gostei de quase tudo que eu vi. Mas a maioria deles está de acordo com o tema. Porque o tema é de uma outra época. A gente está acostumado com outras coisas para vestir hoje em dia. Ninguém bota esses vestidão com a zanca desse tamanho. Uns corpete. Aliás, corpete todo mundo está usando agora, né? Mas corpete, luva, saiona, uns cabelos volumosos. Não. A gente está na onda mais roupa de periguete. A Alicia Keys, também de Ralph Lauren, estava belíssima. Eu estou amando a moda dos brilhos no cabelo. E aí, ela foi com um vestido que parece ser simples. É um vestido todo de brilho e tal. Não estava muito na silhueta. Mas o tema é Idade Dourada de Nova York. E a capa dela tinha 30 mil cristais com a silhueta de Nova York. E a ideia por trás dos cristais é que a cidade de Nova York nunca dorme. Ela está sempre brilhando. Porque as luzes estão sempre acesas. E a ideia de progresso está muito relacionada com Nova York, né? Que é a ideia que a Era Dourada remete. Então, mais uma dentro do tema. Gostou, não gostou? Mas está dentro do tema. Tem essa espiral na trança dela. Gostei muito. E ela estava acompanhada do marido, os Swiss Beats. Que eu gostei muito também. Porque ele estava de white tie. E aí, colocou uma jaquetona de Nova York. Para representar essa cultura do baseball. Também muito dentro do tema. Homenageando a cidade de New York. Que é a música da Alicia Keys. Se a gente fala de Nova York, a gente lembra de Sex in the City. Quem estava obrigada a entregar muito nesse Met Gala é a Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica é um nome muito brasileiro, né? Ô Sarah Jessica! E é o nome dela de verdade. Ela não é brasileira. Mas ela foi vestindo Christopher John Rogers. E o vestido dela estava impecável. Era uma jaqueta desconstruída. Porque o corpete tem elementos de um blazer. E essa manga desse corpete também remete muito a isso. Ela estava com a anca deste tamanho. Uma cauda de vestido enorme. E uma peça de cabeça com véu e tudo. E uma coisa que eu gostei muito foi o volume no cabelo dela. Ela estava muito no tema. A Sarah Jessica é um ícone fashion. E ela estava obrigada a entregar. E entregou tudo. Você pode não gostar? Pode não gostar. É seu. Mas a mulher entregou. A Liso. Eu gostei muito. Por quê? Ela estava de capona também. Que é uma coisa que remete muito a realeza. Com bordados dourados. Por mais que a capa seja preta. Uma coisa mais austera. Mais gótica. Eu acho que ela entregou muito. E entregou também nesse negócio que ela estava usando. Que é uma coisa muito da época, né? Que o povo adorava colocar um adorno. Um acessório no pescoço. E a roupa de baixo. O vestido que ela está usando por baixo. Remete àquelas roupas íntimas da era vitoriana. Que era um corpete. Que parecia um padding. Desses que drag queen usa. Para levantar a anca. Só que ela não estava com o vestido por cima. Ela foi só disso. E eu amo esse detalhe. Meio cinta liga da saia. Que liga com o corpete de cima. O cabelinho também. A la Bridgerton. E a boquinha bem marcadinha. Preta. Nossa. Eu gostei muito do jeito que ela interpretou o tema. Tem o dourado, né? A era dourada. Tem ali as referências estéticas. Da época. Esse vídeo está muito técnico. Com os detalhes de moda aqui. Nossa. Eu estou me sentindo intelectual. Vou passar o resto do dia calado. Enfim. Liso entregou bastante nesse Met Gala. E ela ainda foi de flautinha. E tocou a flautinha. Ela falou que ia tocar a Debussy. Mas que ela ficou nervosa e improvisou. Um que entregou sem prometer. Foi o Lenny Kravitz. O gato estava de corpete. De renda. Uma calça de couro. Muito no estilo dele. Mas de um jeito não óbvio. Porque ele conseguiu casar muito bem com o tema. É o tema o mais elegante possível. Então a gente pode esperar tecidos caros. Como a renda. Ele está usando aqui uma choker de pérola. Pelo que parece. Não estou conseguindo ver. E ele ainda está usando uma capa de renda. Eu achei bem bruxão o Vitoriano. Nossa. Aí ele estava maravilhoso. Eu usaria essa roupa dele. Se eu tivesse esses peitão. Tem que fazer muito crossfit ainda. Mas estava maravilhoso. Eu amei essa manga que vai tampando aqui. Até a falange do dedo. Nossa Lenny Kravitz entregou bastante. Outro que entregou sem prometer. Aliás. Nem sei porque ele está lá no Met Gala. Mas não é o Jared Leto. Muita gente confundiu ele. Os veículos de imprensa falaram que era o Jared Leto. Mas na verdade é o Friedrich Robertson. Ele é sueco. Por isso que eu usei o meu sotaque sueco. Caso você não saiba. Eu fiquei um ano na Suécia. Aprendi sueco. Só queria dar esse fecho aqui. Tá bom? Esse cara tem 28 mil seguidores. É um rico extravagante. Ele ficou conhecido. Porque ele usa umas roupas diferentonas. Aí a Vogue fez uma matéria dele. Chamaram ele. E ele foi. Eu acho ele cafona. Olha a foto do Instagram dele. Que esse cabelo de trolls. Ele colocou o nome dele nos destaques. Mudando a cor. Como se fosse a bandeira gay. Ele foi vestido de Iris Van Herpen. Lembra que eu falei da interpretação abstrata? Então. Iris Van Herpen é uma marca que é conhecida por essas formas mutiloucas. E tem muita experimentação com materiais. Muita experimentação com formas orgânicas. Que desafiam o nosso olhar. Que a gente está acostumado com uma coisa de tecido mais fluido. E eu gostei muito. Aqui na perto da calça. Lembra um pouco pena de pavão. Mas eu gosto que ela sempre usa essas formas com degradê. E ficou muito bonito. Nossa. Isso eu também usaria. Olha gente. Ele é de braço aberto. Tanto que esse negócio está bonito. E está dentro do tema. Está. Por quê? É tecnologia. É experimentação. É exagero. Porque tem muita forma aqui. É a complexidade. É o progresso da moda. Nossa. A calça é maravilhosa também. Nessa foto que ele está de braço aberto. Dá para ver melhor. A maquiagem dele. Não gostei. Eu não sei o que esse homem está aí não. Viu? Mas pelo menos ele foi entregou. Pela primeira vez. Que ele apareceu no Met Gala. Outra que foi de Iris Van Herpen. Foi a Winnie Harlow. Ela estava. Uma flor da Grimes. Que a Grimes adora fazer essas formas. Na maquiagem dela. Ela fez um tutorial assim para a Vogue. E foi rabiscar na cara inteira. Eu amo a Grimes. E a Winnie Harlow. Que esses dias estava no Brasil. Tirando foto com a Bad Night do BBB. Agora está aí já no Met Gala. Que mulher rápida. Nem só na ponte aérea. Além de ser maravilhosa. Ela também estava com um acessório de cabeça. Maravilhoso. Nossa. Eu gostei muito do look dela. Eu gosto dessas coisas que é meio disforme. Eu acho meio cansativo essa coisa do. Ai. Cintura marcadinha e tal. Mas fazer isso de um jeito que também fique igualmente elegante. É difícil. Tanto é que o desenho ele puxa um pouco para essa coisa da cintura aqui ó. Que é uma estrela. Uma mandala. Não. É. Alguma forma que tem seis pontas. Um tribal de seis pontas. Nossa. Eu gostei muito. Ela está parecendo uma orquídea. Nossa. Belíssima. Amei o sapato. Amei tudo. Tem a ver com o tema? Não. Mas se a gente for pegar de um jeito mais abstrato. Tem a ver com a tecnologia aqui né. Porque tem muita tecnologia envolvida para fazer isso. Os cortes. Enfim. Entregou. Outra que entregou. E que eu preciso fazer vídeo também. Um especial só das plásticas dela. E da Donatella. É a Dolph Cameron. Eu gostei muito do vestido dela. Foi o meu menos preferido aqui. Desses quatro que eu vou mostrar. Ainda tem mais um. Mas eu gosto muito do efeito que ele dá. Que é essa coisa de contraste com o fundo e a forma. Ele é todo branco. Ela está morena. O bonde das morenas segue firme e forte. Eu gostei muito da luva. Que tem esse volume. E também representa uma coisa bem da época. Que é aquelas máquinas de tear né. Eu interpretei assim. E eu gostei muito. E ele tem uma coisa que vai irradiando assim ó. Do centro. E é uma forma que não vai de cima para baixo. É de baixo para cima. Que começa na saia. E fecha com as luvas. Na verdade esse é um dos meus preferidos tá. Eu amo a Iris Van Herpen. Eu gosto de tudo que ela faz. A Deanna Taylor foi de Iris Van Herpen também. E eu amei. Para mim esse foi um dos meus looks favoritos da noite. Tem a ver com o tema. Porque diferente dos outros. A que a Iris Van Herpen incorporou muito da silhueta da época. Então é uma interpretação mais literal. Com um certo grau de abstração. Porque esse acessório de cabeça lembra um peixe. Só que é um peixe robótico. E isso dá ideia de que? Progresso. Tecnologia. Eu amei esse tie-dye do vestido. Que é um tie-dye meio aquarela né. Na verdade é Shibari. Eu acho que é o nome da técnica. Eu já fiz isso na faculdade. Eu achei esse vestido maravilhoso. Tem o elemento dos peitão apertado aqui. Mas tem um. Uma meio. Uma coisa meio taça assim. Tem umas sobreposições. De volume. Com essas tiras. Nossa. Eu achei um vestido impecável. Quando ela tava dando lá a entrevista pra Vogue. Que tava cobrindo o evento. E tava fazendo a transmissão ao vivo. Ela falou que a inspiração era uma coisa meio úrsula. Por causa do roxo. Essa coisa meio marítima. Eu achei maravilhoso. Quem não gostou. Vai estudar. Tá? Se tinha uma turma no Met Gala. Que eu gostaria de estar fazendo parte. Essa turma era dos que estavam vestidos de mosquino. Eu amo Jeremy Scott. Ele já trabalhou com a Adidas. Agora tá na Mosquino. E o cara sempre entrega. Nossa. Eu achei ele muito inovador. Ele é muito campy. Eu tenho o tênis de asinha dele. Da Adidas. Custei achar. Mas achei. E aqui a gente vê que ele vestiu. A Megan Thee Stallion. O Manuel Rios. A Anitta. Madeleine Patch. A MJ Rodrigues. A Simone Eichelay de Bridgerton. Segunda temporada. A Rihanna de Bose. Essa com vestido de pena. Eu nem sei quem é. Bonita. Mas não vou falar dela não. E ele vestiu a Vanessa Hudgens também. Não vou falar de todos. Vou falar do Manuel Rios. Mano Rios. Acho que ele fez Elite. Gostei muito do terno dele. Era uma coisa bem renda. Traz o elemento formal dessa era vitoriana. Podia ter a cauda. Eu acho que ia ficar muito mais bonito. Mas o que eu mais amei do externo foi a calça. Que tem essa transparência. Nossa. Eu achei maravilhoso. Ela tem uma preguiça desse cara. Ai. Cara de... Ur. Eu não sei quem que tava mais bem vestida dessa gangue da Moschino. Eu só sei que a Vanessa Hudgens. Meu Deus. A Gabriela entregou muito. Ela tava com o cabelo cheio de brilho. Num coque que tinha um trançado assim. De brilho. Ela tava sendo uma das entrevistadoras da Vogue. Recebendo o povo lá no tapete vermelho. Ela falou que ela tava numa vibe mais bruxona. Vitoriana. Eu achei maravilhoso. Eu acho que o Jeremy Scott caprichou no dela. Tinha ombreira. Tinha muito volume. Tinha o drapeado da saia. Essa renda estava maravilhosa. Entregou a coisa da bruxona. Sim. A maquiagem dela estava impecável. Eu gostei muito desse Met Gala. Eu não gosto dessas coisas muito padrão não. O último Met Gala foi muito padrão. E aí vestido de festa. Pipipi. Popopó. Não. Eu gosto é do Camp. Eu gosto desse aqui. Que foi uma coisa mais vitoriana. Ai gente. Tava muito bonito. Olha o tamanho da cauda da saia dela. Que é uma cauda atrás da saia. E depois ainda tem a saia em si. Nossa. Quando ela está levantando o vestido. Pode jogar magia em mim. A Simone Ashley. Eu amo a lenda. Eu engoli a segunda temporada de Bridgerton. E eu estou apaixonado por ela e pelo Anthony. Aliás o Anthony. Meus amores. Ela é maravilhosa também. Mas aí o Jeremy Scott não quis vestir ela muito bem. Entendo assim que é um vestido mais desconstruído. Tem o corpete aqui. O cabelo podia ter mais volume. Se ela fosse com aqueles cocão. Sabe? Que é um coque desse tamanho aqui. Porra. A mulher estava em Bridgerton. É praticamente a época que coincide aqui. Com a era dourada. Um pouco antes. Mas se encontra ali. Está mais próximo que os dias atuais. Aí ele colocou uma capa. Que tem essa manga volumosa. Uma saia preta lisa. Ai merecia mais a lenda. Simone. A Megan Thee Stallion. Nossa. Ela estava uma estátua viva. Pelo amor de Deus. Primeiro. Eu amo a Megan. A nossa cavalona. Caso você não saiba. Megan Thee Stallion. Significa Megan. Vossa cavalona. E a mulher é uma cavalona mesmo. Além de ser gigantuda. Olha as coxas dela. Ela estava maravilhosa. Como se fosse uma arpia. Uma criatura mítica. Uma arpia. Se você não assistiu Yu-Gi-Oh. Talvez você saiba das lendas. Dos mitos gregos. Maravilhosa. Né? Escultural. Outra que estava bonita. Com tema. E entregou beleza. Diferente do outro Metigal. Que ela foi simples. O de setembro do ano passado. A Anitta. Amiga da Megan. Amiga da Chloe. Chloe a cantora. Tá? Amiga da Vanessa Hudgens. E é importante dizer que. Esse pigmento roxo. Eu vi que o meu namorado. Muito inteligente. Postou nos stories. Pigmento roxo. Era um pigmento raro. E a cor roxa. Ficou associada. A riqueza. E a Anitta estava. A cara da riqueza. Usando gírias de 2010. E tudo tal. Ela também estava. Com vários detalhes. Em pérola. Que é muito essa coisa da Moschino. De fazer umas coisas mais abstrata. Mas eu achei maravilhoso. A silhueta. Muito a ver com o tema. E é um vestido muito atual. Nossa. Um vestido clássico. Ai Anitta. Eu tenho tanto orgulho de você. E de tudo que você tem feito. Pelo Brasil. Eu vou fazer o vídeo seu. Viu? É porque está acontecendo muita coisa. Eu não estou conseguindo acompanhar as coisas que estão acontecendo. Vou falar só desse da Moschino. O Jeremy Scott. Que está ali no fundo da foto da Anitta. Gostei também. O vestido da Madeleine Pet. Eu não gostei. Está muito caricada. Está igual uma banana gigante. Mas não vou criticar o Jeremy Scott. Não. Ele estava muito dentro do tema. Quase um Versace ali. Com esse costume dele. Que fala costume. Quando é o terno. Chiquezão. Aí agora vamos de gangue da Burberry. Todo mundo da Burberry estava de preto. E um retorno triunfal foi o da Onika. A Nikki Minaj. A Nikki estava impecável. A ver com o tema. Muito pouco. Mas ela estava com esse boneco. E tem uma coisa que remete a essa época. Que é um arco rechonchudo que eles usavam. Era uma coisa vitoriana. E aí a gente pode colocar que está no tema. Por causa dos babados. Que tem muito babado aí. Mas é uma calça. Que tem um cinto gigante. É bem diferentão da Burberry. Vestir a Nikki desse jeito. Mas eu gostei. Só não achei que tinha muito a ver com o tema. Agora. Um detalhe que estava maravilhoso. É essa aplicação. Como se fosse uma renda. Mas na verdade era pedra. No rosto da Nikki. Nos braços. E no colo. Nossa. Eu achei impecável. Agora uma coisa que eu não perdoo. É o site da Globo. Falar que era Cardi B. Na legenda. Eles estão querendo morte. Outra que não estava no tema. Não estava bem vestida. Eu achei muito cafona. Para o tema do Met Gala. Se fosse em outra ocasião. Também não ia gostar não. Estava muito coberta. Você não sabe se é uma vibe motoqueira empresária. Que é a Irina Shake. A Motomami CEO. É também Burberry. Não gostei. Esperava mais. Agora. A Burberry. Deu nome. Com. Três pessoas aqui. Que eu estou vendo na lista. A Bela Hadid. Pode fazer um feitiço. Junto com. A Vanessa Hudgens. Eu queria um filme dela. De bruxa. Ela. A Vanessa Hudgens. A Anitta. E a Theana Taylor. Eu acho que ia dar um elenco muito bom. A Bela Hadid estava maravilhosa com esse vestido. Que é uma coisa de bruxa sensual. Tem um detalhe de pérola. Lá nessa pulseira de pé. Tornozeleira que chama. Parece que ela está até descalça. Mas é porque a tira da sandália é muito fininha. O cabelo dela estava impecável. A interpretação aqui do corpete. Com essa renda. E essas duas mini capas que saem do vestido. Que emenda com essa saia. Nossa. E eu amo aqui. O cabelo cheio atrás. Volumoso. E dois pega rapaz. Bruxona. Entregou muito. Outro que eu amei. Meu Deus. Eu amei. Foi o do Bad Bunny. Nossa. Eu muito usaria esse look. Pode parecer estranho. Mas aqui tem uma brincadeira com gênero. Sim. A gente está discutindo gênero em 2022. O Bad Bunny pegou essa silhueta. Dos vestidos. Para o final do século XIX. Que tem essa ombreira muito pontuda. Essa coisa de marcar a cintura. Mas não marcar. E uma saia que vai até o pé. Ele usou isso. Sendo homem. E aí ficou parecendo o que? Que é um casaco. Kaki. Porque ele está de gravata. E camisa social. E ainda colocou um voluminho aqui na cabeça. E ainda assim. Ficou um look muito masculino. Ficou com elementos masculinos. Numa silhueta feminina. Nossa. O Bad Bunny sempre entrega no Met Gala. Viu? Pelo amor de Deus. Agora. A Naomi. Ela e a Nikki estavam muito bem vestidas. Mas a Naomi estava mais dentro do tema. Ela estava de Burberry também. Bem. Agora. Ela estava com um adorno. No rosto. Muitas joias. E no pescoço também. No brinco e no vestido inteiro. A Naomi estava um acontecimento. Nossa. Além de ser bonita de rosto. Nossa. Ela estava bonita de tudo. A ver com o tema. Se a gente for pensar nessa túnica mais tradicional. A aplicação das pedras. A opulência. Se a gente for a vagância. Pode ser. Mas é uma interpretação mais abstrata. Passei um pano? Talvez. O da Carly Claus. Ela estava vestindo Givenchy. Assim. Está bonito. Mas eu achei pobre. Eu não gostei do desenho que a Renda faz. Essa coisa de figura e fundo. A Renda com o fundo da pele dela. Se a gente comparar com o Matt Gala Camp. Que ela falou. Rulukin Camp. Right in the eye. E apareceu com aquele vestido xoxo. Eu acho que aqui ela se redimiu. Pelo menos ela está dentro do tema. Mas eu acho que faltou um sal. Sabe? Eu gosto muito da lenda. Tá? Ela tem sal. Mas nessa produção aqui. Não ficou boa não. Vi a comparação da Rosalia. Que também saiba de Givenchy. Ele é a Maisa. Que a Rosalia é a Motomami. Ela não pode sair do conceito. E diferente do vestido da Karlie Kloss. O vestido da Rosalia estava maravilhoso. Muito fechadinho no conceito ali de Motomami. Eu consigo ver um M aqui no vestido dela. Tem o volume nos ombros. Com a manga bufante. Tem o volume na saia. Com muitas aplicações que parecem uma pluma. Tem o brilho do vestido. Nossa. A Rosalia fica muito bonita. Com esse perolado. É um tom que transita ali. Entre o dourado e o cinza. Estou falando tão difícil nesse vídeo. Estou um cojo. Já agora. A gente vai falar da Gangue da Gucci. Que foi o Sanduíche Ixi. Do Alessandro Michele. Da Dakota Johnson. E do Jared Leito. Uma mulher no meio. Com dois homens. Fazendo o sanduíche. É a dança de uma xixi da Gucci. A Dakota Johnson. Eu gosto da lenda. Acho que ela faz papéis péssimos. Mas. A personalidade dela. Salva. Libriana. Ela vai estar no meu vídeo. Tá? De celebridade sem sal. Mas com um plot twist. Que você vai ter que aguardar para assistir. O Jared Leito. E o Alessandro Michele. Tentando parecer gêmeos. Ruim. O vestido da Dakota Johnson. Ruim também. Ela estava igual um candelabro. Agora. Quem acertou no tema. Foi a Billie Eilish. Diz que ela estava inspirada numa pintura lá. Só não gostei do cabelo. Com esse estranho arrepiado. Acho que podia ter elaborado mais. Mas como a Billie tem essa vibe de punk. Faz sentido. O vestido estava maravilhoso. A Billie estava bem peituda metida. Eu gostei muito. Tem muito a ver com a Gucci. Com esses tons pastéis. Os tecidos caros. Essa saia. Muito bonita. É um vestido atual? Não. Mas ele te traz para um lugar de aconchego. Isabela Boscova baixou em mim. Eu amo a lenda. Queria muito que ela fizesse um vídeo. Reagindo aos looks do Met Gala. Mas enquanto ela não faz. E enquanto ninguém faz esse edit. Eu vou estar servindo. O vestido da Billie estava simples. Mas entregou bastante. Simples no sentido que ele não estava com aquela cauda gigante. Mas estava muito dentro do tema também. Peituda metida. Agora. Esse eu fiz diferente. Que do ano passado eu coloquei pela ordem alfabética. Esse aqui eu fiz pelos estilistas. E pelas meizuns. Que vestiram as pessoas convidadas. Cintia Erivo estava de Louis Vuitton. Nossa. A mulher estava um escândalo. A Cintia é a atriz. Ela estava num vestido com silhueta de lustre. Mas estava belíssima. Eu amei o que ela estava usando na cabeça. Amei a bolsinha. Bem Louis Vuitton. Os detalhes do vestido. Que tem a diferença de tecido. A saia baixa. Gente. Fazer saia de cintura baixa é uma coisa muito difícil de ficar bonita. E aqui está maravilhoso. Tem o excesso de volume. Nossa. A mãe estava bonita. Viu? Bem dentro do tema. A Emma Chamberlain. Amo a lenda. Também estava de Louis Vuitton. E numa composição muito legal. Porque jovem, né? E aí ela usou a parte de cima. Com elementos muito vitorianos. Mas era um crópede. É a Emma Chamberlain. É a rainha dos crópedes. Estava platinadíssima. Muita joia. E uma saia bem simples. Para mostrar que ela é moderna. Mas eu gostei dessa justaposição. Nossa. O vocabulário hoje. Pelo amor de Deus. Agora. O Joe Jonas e a Sansa. A Sophie Turner. Ela está grávida de novo. Meu Deus. Que casal carado. O Joe Jonas não estava bom. Ela de chinelinho. Que esse cabelo de mortiça. Essa túnica. Parabéns pela gravidez. Nem sabia que ela estava grávida de novo. Mas eu vou passar. A Ho-Yong. Que fez o Squid Game. Como que chama? Round 6. Pegou o tema. Olhou o tema assim. E falou. Bora para o tapete vermelho? O vestido é bonito. Uma coisa bem Hannah Montana. Mas o tema enfiou no ramo. A Phoebe Denevour. Não sei como fala o nome dela. Mas ela brilhou na primeira temporada de Bridgerton. Esperava mais. Ela é do elenco de Bridgerton. Uma série muito alinhada com esse tema. E ela foi com esse vestidinho simples. Eu esperava mais volume na parte de cima. Uns peitão apertado. Por mais que ela não tenha muito peito. Mas eu esperava. Em Bridgerton ela aparece assim. Por que que agora ela não vai aparecer? A Louis Vuitton deixou a desejar viu. Só entregou na Emma. E na Cinti Erivo. Por que? Na Emma Stone. Ou Emma. Cada um com seu problema não. Aqui você gerou um problema para muita gente. Que vestido checheleto. E pior viu. Eu vi circulando aí. Que ela reaproveitou o vestido do casamento dela de 2020. Que não teve fotos divulgadas. E ela falou. Pensou né. Ai ninguém viu. Então vou usar ele no Metcgela. Que que tinha a ver esse vestidinho anos 20? Ah nem. Nossa. Gente. Ela foi a Cruella. Cruella ganhou Oscar de melhor figurino. Para a Emma Stone me entregar isso? Reciclando? É o Metcgela sua doida. Já que a gente falou de Cruella. Vou falar da outra Cruella. Que é a Glenn Close. Ela foi de Valentino. A avó da Samira Close entregou viu. Tinha a ver com o tema? Não. Mas. Ela entregou. Eu gostei do adorno da capa. Tinha muita capa aqui né. Que tem a ver com o tema. Essa coisa vitoriana. Ela estava num cumprimento bem de senhora. Interagindo com a plateia. Eu só gostei da capa. Não gostei desse macacão não. Mas eu gosto dessa boca. Da perna. Que cobre o sapato. E já que ela estava muito colorida. Eu vou falar da Gwen Stefani. Eu amo a lenda. Eu amo a Queen. Eu amo o Neon. Mas aqui. NEOM. Nossa. Tava muito feio. A silhueta da saia. Até combina com o tema. Mas eu acho que o Neon. O verde Neon. Cagou. Acho que não precisava. Achei cafona. Destacou. Mas. Ai. Tira da minha frente. Não quero ver mais. Outra que. Ela nunca acerta. A Mindy Kalen. Não é casamento do povo lá da sua rua. Não Mindy. Meu Deus. Por que a Mindy Kalen é convidada. Se ela sempre usa roupa feia. Porque ela é amiga do povo. Não é feia demais gente. Alguém precisa vestir ela melhor. O Eva Mock. O menino de cabelo rosa. Do Gossip Girl. Também estava de coloridinho. Esse amarelo manteiga. Eu amei a roupa dele. Eu amo essa gola. Eu amei a jaqueta com corpete. Eu amei a calça. Que ainda tem um detalhe aqui. No bacon dele. Essa parte aqui da barriga. Eu usaria muito essa roupa também. Nossa. Achei maravilhoso. E super a ver com o tema. Tem os detalhes da estética ali. Mas abordou de um jeito muito abstrato. Muito conceitual. Que não ficou muito pomposo não. E brinca com os gêneros também. Nossa. Eu amei. Tessa Thompson. Foi de Carolina Herrera. Tinha a ver com o tema? Não muito. O volume da saia? Talvez. Mas a parte de cima? Não. Mas eu amei a cor. Amei a maquiagem. Amei o cabelo. Então vou passar um pano. A Ashley Park. Ela é amiga da Emily. Em Paris. Tá feio. Muito feio. Que é uma coisa mais burlesca. Mas tem a ver com o tema. Assim. Na série Emily em Paris. Ela bem em esse estilo. Meio extravagante. Eu tiraria o sapatinho verde. Mas aí você vê que tem umas penas. Meio de pavão. A saia gigante. Que tem um laço gigante atrás. A cauda enorme. O lacinho aqui. Tem a ver com o tema. Não. Ashley. Não tava bom. Quem eu queria ter visto aqui? A Lily Collins. Nossa. Eu amo a lenda. Uma essencial. Respeito muito ela. Tá? Outra que eu respeito. A Nicola Coulan. Que fez Bridgerton. Ela tem 35 anos. Você sabia? Eu vou até confirmar aqui. Como com essa carinha de neném. Ei. Ela é de Bridgerton. Já falei aqui várias vezes. Que tem a ver muito com o tema. Eu amei o vestido dela. Ela é um cotoco. E aí o povo fala assim. Ai. Mulher baixinha não pode usar muito volume. Mulher gorda não pode usar muito volume. Ela estava vestida de Richard Queen. E ela estava com uma capa maravilhosa. Esse contraste do preto com esse rosa pastel brilhante. Uma fada. Queria que ela tivesse com o cabelo mais pro alto. Mas tá bonito. Eu acho que ela entregou uma visão de era dourada pros dias atuais. Uma que podia ter ficado em casa. É a Emily Ratatouille. Entendo que ela estava numa vibes mais burlesca. Mas estava feio demais. Cafona. Estava igual um pavão. Triste o pavão dela. E top do vestido com umas pedrarias. Uma saia feia. Uma mistura de cor. Não estava feio demais. Agora se ela estava burlesca. A cara de Lavigne foi de... Como que chama o povo? Que mostra... Apresentou o circo. A dona do picadeiro. Sei lá. E eu só sei que... Acho ela muito sensual. Eu acho que ela força uma... Graça ali. Um humor que ela não tem. Mas não vou falar dela não. Vou falar da roupa dela. Ela estava de Dior. E aí ela estava com uma jaqueta de domadora de leões barra dona do picadeiro. Eu esqueci o termo disso. Se você estiver gritando esse termo aí. De onde você estiver assistindo. Comenta. Só que aí depois eu vou ver e vou falar assim. Ah, era isso que eu devia ter falado. Socorro. Mas eu gostei muito. E quando ela tira a jaqueta. Ela está toda dourada. Toda dourada literalmente. A mão dela foi pintada. O pé dela foi pintado. Para mim. Esse foi o melhor look dos Met Galas. Que ela já entregou. Foi polêmico? Não sei. Mas achei de extremo bom gosto. Essa aqui. Não gostei. Nossa. Achei a cor pobre. Faltou um brilho. Tinha um volume ali da época. Mas estava igual a irmã da Cinderela. Não estava feio demais. Agora. Quem estava um príncipe. Era o Kid Cudi. Nossa. Ô homem bonito. Ô homem bem vestido. Eu amei a roupa dele. De príncipe. Amei o detalhe da calça que abre. A botona. O forro da capa. Maravilhoso. Amei a manga com um babadão. Nossa. O Kid Cudi estava impecável. Super dentro do tema. Trouxe essa coisa muito formal. Clássica. Trouxe um elemento de fantasia. 10x10. A Chloe. O tema. Ela fez igual a outra lá. Do Squid Game. Amassou. Jogou fora. E falou assim. É isso que eu tenho. É com isso que eu vou. Não gostei desse vestido não. Ela está parecendo um saco com os ovinhos de Páscoa. Sabe? Quando você pega a sacola e enche de ovinhos de Páscoa. Ela está assim. E a Páscoa já passou. Ashton Sanders. Ele é ator. Ele fez Moonlight. Ele estava bem vampirisco. Para combinar com as bruxas que a gente já viu. Que já passaram. As bruxas estavam belíssimas. Tá? Não é uma ofensa não. É um elogio. Eu gostei. Estava uma vibes mais príncipe. Eu só achei que essa coisa do jeans. Podia ter sido melhor. O Anderson Paak viu o tema. Olhou assim. Pensou. Olhou para o guarda-roupa. Foi um look bem em cima da hora. Essa jaqueta de tapete. Véio. Essa camisa horrorosa. O cabelo. Ele está lá para fazer propaganda para o Silk Sonic. Que ele tem lá com o Bruno Mars. Agora. A Erika Badu. Não estava bonito? Não. Mas entregou aqui o conceito da Disney. É que se o Kid Cudi foi de príncipe. A outra foi lá de irmã da Cinderela. A Erika Badu. Foi do cara lá de Princesa e o Sapo. O Dr. Facilier. Tem que ter estômago para ver esse look dela. Mas estava assim. É over. Exagerado. Tem uns elementos aqui. Vitorianos. Essa cartola gigante. Traz um misticismo. Vai falar que está bom. Mas exagero. Um que eu achei muito não óbvio. Inesperado. Mas muito bonito. E desconstruído. Foi da Normani. A gente já vai entrar nos povo que estava de roupa preta. Porque ela estava usando Christian Siriano. Que é um cara que ele ganhou um Project Runway. E se deu muito bem. Eu achei o da Normani muito bonito. Foi uma interpretação da estética da época. Barra literal. Barra abstrata. Porque é claro que o povo não ia usar a barriga de fora nessa época. Mas tem o volumão da saia. Esse elemento aqui. Que tem essas várias tiras no pescoço. O decotão de peito apertado. O volume na manga. O volume na cabeça. Nossa. Estava muito chique. Eu só não gosto muito da barriga de fora. Eu acho que se fosse uma saia alta. Seria melhor. Mas a Normani gosta de trazer essa coisa meio Janet Jackson. A Chloe Grace Moretz também estava numa vibe bem dona do picadeiro. Eu gostei que ela estava lá desafiando os gêneros. Brincando com essa coisa de fluidez. A jaqueta dela estava bem white tie. Que é o tema. O dress code do Matt Gala. Achei muito elegante. Achei inesperado. Me agrada. Ah, me agrada. É diferente, né? A gente fica meio... Mas tá bom. A Carrie Mulligan. É atriz de Doctor Who. Gatsby. Eu acho que ela confundiu o evento, sabe? Se tivesse sido no Oscar. Seria muito legal. É um esqueparelli. É aquela marca que a Beyoncé adora usar. Que brinca com os elementos assim. Humanos. Faz o brinco de orelha. Que é uma orelha. A máscara. Que é em formato de rosto mesmo. Dourado. É muito preto e dourado a esqueparelli. Mas nela ficou tão... Apagado. A Inês Brasil. Vênus Williams. Perfeita. Representando o Brasil. Graças a Deus. Tinha a ver com tema? Nada. Qualquer eventinha ali. Ela poderia estar indo desse jeito. Mas... Tava bonita. É aquela coisa, né? Não dá a ver com tema. Mas foi bem vestida. A Amy Schumer. Gostei. Que ela sempre aparece tão mal vestida. Mas é que ela colocou um óculos. Usou esse vestido. Que é meio que um blazer. Com um decote. Bem vitoriano. Tava elegante. Tava quase ali no tema. É no tema, né? Só que de um jeito abstrato. Vou passar pano. Não? Porque ela usou umas roupas feias. O Encel Egor. Ele tava de mordomo de hotel. Luvinha branca. Sapatinho branco. Amei. Bem fofo. O Jack Harlow. É aquela coisa. É agradável? Sim. É bonito? Não. Mas tem um borogodó. Ele tava num terno. Meio marrom chocolate. Muito bonito, por sinal. Mas não é apenas um terno. Não tem a cauda que o evento pede. Mas tava lá, né? Sabrina Carpenter foi de Paco Rabanne. Bem princesinha. Mas eu achei que Paco Rabanne só fazia perfume. Mas eu gostei do vestido. Ela tava meio praia, né? Mas eu achei que faltou incorporar elementos do tema. Julianne Moore. Também achou que ela tava indo pro Oscar, né? Gata. Não. Esse é outro evento. Pelo amor de Deus. Toma vergonha na cara. A Melissa King é outra. Ai, vou no Oscar. Não. É Met Gala. Eu só gostei que ela colocou esse unhão dourado. Mas assim, podia ter caprichado mais, né? Ela não é nem atriz. Ela é chefe de cozinha. E ganhou um reality. O Top Chef. A Casey Moose Graves. Se tirasse um leque. Ela nem ia falar que ela tava indo pro Met Gala. Que o tema era esse. Que esse é vestido básico. De qualquer premiação. A Lala Anthony é amiga da Kika. Ela é personalidade da TV americana. Autora. Empresária. Produtor e atriz. Resumindo. Sub. Sub-celebridade. Mas. Ela estava lá na transmissão da Vogue. Entrevistando as pessoas. Gostei do vestido dela? Não. É feio? É cafona? Sim. Esses recortes não valorizam? Não. Faltou volume. Na manga. Na saia. Esse chapéu horroroso. A cor. Fúnebre. Nota. Dó. A Maisie Williams. Meus amores. Pra que descolorir a sobrancelha? Eu já descolori. Tá? Ficou horrível. Eu fiquei sem contraste no rosto. Ela trouxe elementos. Tá? Condizentes com o tema. Tem o corpete. Tem o volume da manga. A saia. O cabelinho. Mas. Eu olho pra ela. Eu tenho vontade de fugir. E assim. Eu acho que a Maisie. Tá com uma cara de que não tem muita sepsia. Sabe? Falta um banho. Falando nisso. Vamos falar de Camila Cabelo. Que roupa feia. Essa mulher tá sempre mal vestida. Meu Deus. Que vestido nada a ver com o tema. Que parte de cima horrorosa. É uma amarração invertida. Nossa. Por que Camila Cabelo é convidada pra essas coisas? Não. E o Shawn Mendes? Ele foi achando que ele é o doutor estranho. E você não brilha, Shawn Mendes. Você é sem sal. Nossa. Que roupa feia. Sem graça. Nada a ver com o tema. Apenas foi. Compareceu. Pegou a roupa que tinha. Nossa. Achei cafona. Outra que tava assim. Precisando entregar mais. Hailey Bieber. Sei que ela contou a história da vida dela. Lá no canal dela. Mas assim. Se não fosse essa capa. Que tá bem chinfrim. Se for relacionar com o tema. Nossa. Que sono. E ela foi de Yves Saint Laurent. Ela sempre vai com uns vestidos brancos. Nas premiações. Pra tentar passar a ideia que ela é santa. O Jeremy Pope. Ele foi vestido de Dion Lee. Uma roupa de caçador de bruxas. Mas não tem nada a ver com o tema. Eu só coloquei aqui porque... Nossa. Ele é foda. Mas podia ter entregado mais. Porque no outro Met Gala. Ele foi todo de branco. Fez a crítica social dos trabalhadores escravizados. Nos campos de algodão. Por isso que a roupa dele era daquele jeito. Esse ano. Perdi a crítica. O Quest Love já trouxe a crítica. Foi vestido de um traje que remete aos trabalhadores. Que fizeram a Era Dourada acontecer. Assim como o Risa Med. Ele é ator. E aí ele foi de botina. Uma jaqueta aberta. Uma calça para dentro da botina. E você fala assim. Que que é isso? Ele foi vestido de operário. Ele desafiou. Quebrou o tabu aqui. Ele foi assim porque foram os trabalhadores que fizeram a Era Dourada acontecer. E ele fez essa homenagem. A quem foi invisibilizado. Também celebrando os imigrantes. Que muitos deles eram esses trabalhadores sagazes. O J Balvin foi chique. Amo que o J Balvin está sempre com o cabelo diferentão. Mas estava extremamente condizente com o tema. Foi muito bem vestido. O produtor de teatro Jordan Roth. É de Bobo da Corte? Eu achei polêmico. Não sei opinar. Gosto porque tem um elemento ali do vitoriano. Mas estava muito gótico. Muito louquinho. Ah, mas eu gostei. É melhor do que estar básico, né? Tipo a Kaia Gerber. Podia ter entregado mais, né? A Angel de Verdade Secreta. Estava uma coisa bem Alfonso e Muxa. O artista ar no voo. Mas aí ela já foi muito pra frente no tempo, né? O vestido é bonito. Tem uma franja. Uma sobreposição interessante com os recortes. Fraco. Fraco igual o namorado dela. Ele vai fazer o Elvis. O filme do Elvis. E aí ele estava conversando até assim. Dando entrevista pro povo. Já entrando personagem. Eu acho que ela está cortando um dobrado com esse menino. Aguentar ele forçar esse sotaque do Elvis o dia inteiro. Esse cabelo. Ah. A Emma Corrin, que fez a princesa Diana na temporada mais recente de The Crown. Que é a quarta. Ela estava de mil mil. Eu gostei. Achei simples. Achei desafiador no quesito gênero. Achei condizente com a época. Uma versão mais minimalista. Ela fez um minimalista chique. Colocou essa botinha fina. Colocou esse xadrez, a cartola. Estava bem desafiando os gêneros. Eu gostei bastante. A Maudie Apatow. Que fez Euphoria Alexi. A lenda entregou. Estava condizente com o tema? Não. Ela estava numa vibes mais Old Hollywood. Com a coisa do Gilded Glamour. Que é esse glamour dourado. Mas como eu amo a lenda. Vou passar um pano. E descaradamente. Porque ela estava deslumbrante. Mas nada a ver com esse Met Gala. A Sidney Sweeney. Que inclusive confundiu o sobrenome dela. Uns vídeos aí pra trás. Acho que era um vídeo de Kylie. Desculpa. Ela estava vestindo Tory Burch. Uma coisa mais Marilyn. Porque ela chegou princesa. E depois tirou a saia do vestido. Foi o primeiro Met Gala dela. Achei fraco. Achei que precisava estar mais dentro do tema. Achei bem debutante. Uma que renasceu das cinzas. Lily Allen. Eu tive que olhar três vezes pra reconhecê-la. Ela estava de Chanel. Parece que ela estava vestindo uma moleca no pé. Aquele sapatinho baixinho. Ela foi sem saber. Se era Met Gala ou não. Uma que estava bem bonita. Entregando o conceito. Foi a Laura Harrier. Que fez Hollywood. A série da Netflix. Ela foi de Glamour. Nossa. A bicha estava bonita. Entregou o conceito. Mais limpo. Sem muito volume. Na parte de cima. Mas tinha ali os elementos importantes. A luva. De assistir ópera. A saia volumosa com a anca. O corpete. Com esse vestido bem colado. O cabelo. E além de servir face. O mulher bonita. A Katia Perry. Ela falou que ia entregar uma coisa diferente. E entregou. Ela que já foi de hambúrguer. No camp. Hoje estava numa coisa mais candelabra. De construído. Um vestido bem curtinho. Deixou o Orlando Bloom cuidando da Daisy. A filha deles. Eu amo que ela voltou pro cabelo preto. Gosta do vestido? Não. Acho que riscou sim ó. Triscou no tema. E falou assim. Tá bom. Vamos assim mesmo. Abstrato. Fala que é abstrato. Ela estava vestindo Oscar de la Renta. Assim como a minha mãe. Chris Jane. Ah, mas Chris. Chris estava tentando invocar um pouco da Jack Kennedy. Mas aí já é quase 100 anos depois, né? 1960. O que que isso tem a ver? Uma cor. Um cabelo. Vou passar pano pra luva. Mas mamãe Chris ela nunca vai bem vestida pro Met Gala, né? Nem dava pra esperar muito. Uma que estreou no Met Gala foi o Cristal Sem Glúten com o homem dela. Que é o Travis. O caveirão estava maravilhoso. Eu amei a roupa dele. Sim, usaria sem nem pensar duas vezes. Aí ela falou que a roupa dela era uma desconstrução da roupa dele. E não ficou bonito, né? Nossa, eu achei mal arrumado. Nem ela sabia qual que era o tema. Quando foi perguntada lá pela Vogue, ela falou assim. Ah, o tema eu não entendi muito não. Então, realmente, pela roupa que você tá usando. Agora, a Kylie. Cheguei na parte polêmica. Ela postou essa foto falando que ela e a Chloe eram os diamantes dessa temporada. Uma referência de Bridgerton, amo. A Chloe também estava em seu primeiro Met Gala. Mas não acertou de primeira. Achei, assim, a luva bonita. O conceito da manga legal. Que era um conceito de assimetria. Um volume aqui e um volume mais perto do antebraço. Faltou caprichar no cabelo. Colocasse um cocão assim, ó. Bem vitoriano. Colocasse mais volume. Uma cona aqui na cintura. Uma cauda do vestido mais espalhafatosa. Eu acho que faltou um detalhe espalhafatoso. Tá muito básico. Assim, o vestido tem um pouco de trabalho, né? Que tem muita mini franja. Mas pro primeiro Met Gala, Chloe... Podia ter entregado mais, né? Agora, eu falei que eu ia entregar textão pra falar do look da Kylie. Eu não vou passar pano. Eu vou justificar a escolha do nosso cristal bem surdo. Esse vestido de noiva apareceu no último desfile do Virgil Ablo. Um designer respeitadíssimo no mundo da moda. Ele que criou a Off-White. Ele que era diretor criativo da Louis Vuitton. Ele que falou que iria com a Kylie no Met Gala. Que eles eram fechados, parceiros. E a Kylie homenageou o Virgil Ablo vestindo um look icônico dele. E sabe por que que tem a ver com o tema? Sinta que agora eu vou dar o fecho. A era dourada representa inovação, progresso. O que o Virgil Ablo fez com a moda foi mudar os paradigmas. Ele trouxe o streetwear pra mais alta esfera da moda. Ele que criou aquele cinto amarelo. Ele que trouxe muitos elementos e glamourizou o streetwear. A ponto de influenciar marcas tradicionais a fazerem o mesmo. Quando ele pega uma coisa extremamente tradicional. Que é um vestido de noiva bem de babado. E mistura com um boné e uma camiseta básica. Elementos do streetwear. Pra uma peça extremamente tradicional. Ele rompeu barreiras. Ele foi inovador. E isso tem tudo a ver com a idade dourada. Além do mais, o que a Kylie tá fazendo aqui é uma homenagem maravilhosa. Pode não gostar do vestido. Mas não pode dizer que o vestido é feio. Que a Kylie estava mal vestida. E que não tinha nada a ver com o tema. Eu amei o look. Amo todos os looks do Virgil Abloh. E amo que a Kylie foi vestida em homenagem a lenda. Porque ele é lendário sim. Sem se contar que a Kylie tinha várias opções de luva pra usar. E não usou. Mas uma delas era muito legal. Que tava escrito Forever Game. Que foi o termo que ele usou numa conversa com a Kylie. Que ele tinha acabado de conversar com a Kylie. Falando que ele ainda não tinha se comprometido com nenhuma celebridade pra imprometigá-la. E falou assim. Mas eu e você, beçuda. A gente tá fechado. Forever Game. E ele faleceu. E a Kylie fez essa linda homenagem. Postou várias fotos no Instagram dela. Postou uma legenda belíssima. Eu amei. Agora, se você quer criticar. Quer ir também, amor? Pro print das denúncias e a gente se vê na justiça. Ou você vai se livrar desse mico que você tá passando? Aprendi com a... Gente, olha os detalhes do vestido da Kylie. Essa sobreposição do decote do vestido com a camisetinha. Com transparência. E só o off aqui de off-white. Kylie estava deslumbrante. Se era um recado pro Travis casar com ela logo. A gente vai saber em breve. Agora. A sem sal. A saia tava dentro do tema? Tava dentro do tema. Mas tava feia. E eu não vou ficar gastando o meu latim pra falar dessa sem sal, não. Ela tá vestindo prada. Feia, mas no tema, né? Você joga hype demais em cima dessa menina, gente. Pelo amor de Deus. Já uma que tava linda, belíssima. Mas nada a ver com o tema, Kika Dasha. Ela falou assim. Antologia da história da moda dos Estados Unidos. Vou pegar o vestido da Marilyn Monroe. O original. E vou vestir. O vestido que a Marilyn Monroe cantou. Happy Birthday, Mr. President. Por John Kennedy. Em 1962. A Kika foi e conseguiu esse vestido original. E tá usando o mesmo vestido 60 anos depois. O vestido hoje em dia está avaliado em 4 milhões e 800 mil. Na época ele foi comprado por 1.440 mil dólares. Lá em 1962. Que convertendo pra hoje dá uns 13 mil reais. Eu tenho que correr porque a bateria da minha câmera tá acabando. E o bruto desse vídeo deu 1 hora e 40. Mas a Kika estava maravilhosa. Comparando com a foto aqui de costas da Marilyn Monroe. Parece até que ela é desbundada. Se comparado a Kika. Mas a Kika falou também que teve que perder 7 quilos pra entrar nesse vestido. Eu achei muito bonito. Eu acho que ela tava com Skims. Pra deixar nessa figura, né? Se você acha que faltou alguém. Não faltou não, viu? Eu olhei todas as fotos de todo mundo que foi. Se não tá aqui é porque eu não quis. Eu achei que faltou. Ariana Grande. Lily Collins. Harry Styles. Zoe Kravitz. Robert Pattinson. Zendaya. Rihanna. Alexa Demi. Hunter Schaefer. Lady Gaga. Lil Nas X. E doutora Laís Caldas. Muito obrigado pela sua companhia. Te espero no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. E comenta quem você mais gostou. Um beijo, neném. Até a próxima. Tchau, tchau.